Fala galera, beleza? Eu sou o Paulo Felipe, canal Bruce Sincere e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje estarei experimentando aqui com vocês a cerveja Puro Malte Pilsen. Sim, essa é a marca dela, cerveja Puro Malte. Faz questão de falar que é Puro Malte, isso é muito bom, né? Isso é maravilhoso, ainda mais em relação ao preço dela, tá? É não, foi tão... é, foi barato sim. Foi tão caro não, R$2,89, Mercadinho de Vila, não vai aparecer pra vocês. É... se a qualidade estiver um pouco ruim, galera, é porque eu não coloquei iluminação, não coloquei nada, tá? Tô gravando, é... troquei celular, tô com um celular novo e tô gravando somente com as funções dele. Vou tá adicionando conforme eu for vendo, tá? Eu tenho o ring light aqui, tenho equipamentos, tudo. Porém, eu estou gravando primeiro só com o do celular, meu primeiro vídeo gravando só com o celular, pra estar vendo a qualidade, tá? E vou melhorando conforme vai necessitando, tá? Essa aqui é uma cerveja... bom, o nome dela é Puro Malte, eu espero que seja Puro Malte, né? Produzida com dois maltes importados. Interessante, interessante. Dois maltes importados. Leite pureza alemã, tá? Já dá pra gente saber que é um puro malte. E segue a lei de pureza alemã. Qual é a lei de pureza alemã? Água, malte e lupo. É tudo que pode conter numa cerveja. Apenas isso, nada mais, beleza? Vamos lá. Teor alcoólico de 4,2%. É um teor alcoólico relativamente baixo, tá? A latinha eu achei super bonita, caramba. Tá frio, tá gelada. E congela o dedo aqui. Vamos lá. Nossa, que aroma top, galera. Vou colocar aqui pra vocês verem. Pra vocês verem a cor, mas eu gosto de beber na latinha. A cor ela é uma cor mais clara, tá? Uma cor mais clara, mas é uma cor aí bem bonita, tá? Bem atrativa. Deixa eu ver aqui. Pelo aroma, eu tenho a impressão que vai ser uma cerveja balanceada, tá? Que não vai puxar nem tanto pro malte, nem tanto pro lupo. Vamos experimentar agora, né? Mas antes, mas antes, roda a vinheta! Bom, galera, vamos lá. Sim, bem balanceada. Hum! Dá pra sentir bem aquele gosto do... Do malte. Nossa, que top, galera. Muito top. Hum! Se você bebe, vem o gosto do lúpulo. E no final, fica aquele gosto do malte. Que é muito bom, galera. Muito top essa cerveja. Na minha opinião, em relação a preço e qualidade, pra mim é nota 10, galera. Não tem... Não tem outra nota pra essa cerveja aqui, a não ser nota 10, tá? Ah, Bruto, mas tem cerveja melhor? Tem cerveja melhor, tá? Como tem piores também. Mas eu julgo em relação a preço e qualidade. É... Em relação ao preço dela e a qualidade, Galera, é uma cerveja muito boa, tá? Você não quer indigir, tipo, que seja uma cerveja premiada, pá, cerveja estrelada, por R$2,89, né? Pelo preço dela, ela é top, tá? Ela é bem top. Hum! Lembra até um pouco assim, mais ou menos, um pouco da Heisenban. Bem top. Aqui no canal já experimentamos mais de... sem rótulos de cerveja diferente, tá? Tanto que eu já até perdi as contas de quais... quantas foram, tá? Mas temos uma playlist aqui no canal exclusivo só de vídeo de cerveja. Se você gosta, deixa o like, se inscreve no canal e passa lá pra conferir, beleza? É isso, é nóis, falou e fui, até o próximo vídeo, beleza? Fui! Tchau!